Olá pessoal, aqui é o professor Marti, agora com o teste, o exercício, o exemplo G2B da unidade 8 de misturas e soluções. Então esse problema pede que nós calculemos a massa de uma amostra de ácido oxálico, que deve ser pesada na balança, e dissolvida em água para formar 50 ml de solução com concentração 0,125 mol por litro. Esse 50 ml, o mili, o prefixo mili, equivale a 10⁻³, o 50 é 5 vezes 10¹, 10¹ com 10⁻³ dá 10⁻², ou seja, 0,050 litro de solução. A massa molar do ácido oxálico, 90 gramas por mol, já foi calculada, e a concentração molar é dada por número de mols de ácido oxálico dividido pelo volume de solução. O número de mols de ácido oxálico é dado pela massa de ácido oxálico dividido pela massa molar. Essa massa molar média está no denominador junto com o volume. Então, eu quero saber a massa, eu passo a massa molar e o volume, o Mzinho, o barra A e o V, multiplicando, para o outro lado, multiplicando a concentração molar de ácido oxálico. Então, ficamos com massa igual a concentração molar vezes massa molar vezes volume de solução. Então, substituindo os valores, nós obtemos 0,5625 gramas de ácido oxálico, e isso resolve o nosso exercício.